Fala, rapaziada! Tamo junto aí pra mais um vídeo. Hoje cedo aí, mais cedo, o Batata gravou falando sobre a mudança de horário do jogo do Palmeiras. E a Mancha soltou uma nota agora que eu achei que foi certeira, foi no ponto. E eu queria trazer aqui pra vocês, pra gente comentar. Antes, só pra sair, né, parabenizar o time feminino do Palmeiras pela goleada em cima do Boca Juniors, pelo título aí da Libertadores, né? A gente sabe de todas as dificuldades desse projeto do futebol feminino dentro do Palmeiras, né? De como ele é gerido, do descaso da diretoria e muito mais. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer também que eu sou experto em futebol feminino, que eu acompanho pra caramba, porque, cara, eu não acompanho. Mal tô tendo tempo de acompanhar o Palmeiras principal aí, masculino, que dirá ter tempo de acompanhar o feminino ou outras ligas que eu também adorava acompanhar e ultimamente não tá rolando. Mas, enfim, parabéns pras meninas aí, representaram demais. Bom, vamos aqui pra nota da Mancha. Só pra gente comentar uns pontos aqui, ó, vamos lá. Então, aqui, Instagram da Mancha Verde, respeito, X no símbolo do Plim Plim, X na CBF, X na cara da Leila também. E a nota é a seguinte, ó, quem manda é a Globo, quem obedece são os frouxos? Não, a pergunta é uma provocação. Jogo quarta-feira à tarde, em pleno feriado e com possibilidade de título. Apesar do preço abusivo do ingresso, isso é outro absurdo, quase todos foram vendidos. A festa praticamente pronta, dia de festa pra quem merece, ou seja, o torcedor. Até chegar a dona da porra toda, a ex-poderosa Plim Plim, e alterar a partida para as 9h41. Não discutimos o direito de contrato deles, não discutimos se terá mais audiência e exposição de patrocinador. A Globo faz o que bem entender e busca o seu interesse. O que não entendemos é a passividade da nossa presidente em abaixar a cabeça e não lutar pelos direitos de sua torcida. O jogo do Internacional também tinha sido alterado pelas 21h45, só que bateram de frente e mantiveram as 16h. E temos outros exemplos de presidentes que bateram de frente com a poderosa CBF. Vídeo Atlético Paranaense, que não vendeu seus direitos. Vídeo Rival da Capital, que não aceitou jogar sem a sua torcida. Acreditamos em uma presidente que só parece poderosa, mas o único poder dela é ganhar dinheiro e não defender o seu torcedor. Se fosse Maurício, seria o banana. Como é a blogueira, fica por isso mesmo? Lógico que não. Não aceitamos essa mudança jurada e exigimos que a presidente do Palmeiras lute por quem ela diz que iria lutar, o torcedor da sociedade esportiva Palmeiras. A diretoria do Palmeiras não pode ser frouxa e nem tudo é dinheiro. O respeito ao torcedor tem que prevalecer. E aí, dona Leila, vai deixar a poderosa mandar e não vai lutar por sua torcida? Chega de decepção. Diretoria Mancha Alviverde. Cara, pra mim esse posicionamento aqui é perfeito. Eu não tenho muito mais o que acionar. Concordo com todos os pontos que aqui foram passados. E eu acho que é uma nota perfeita. Porque assim, no fim das contas, o problema dos ingressos não é só o preço abusivo. A gente já falou pra caramba do preço abusivo. Mas estamos praticamente nos últimos jogos da temporada e os preços não baixaram. Então, você já percebe que tudo aquilo, aquela lorota de Palmeiras acessível, aquilo acabou na prática. Na prática, a gente viu que isso nunca existiu. E aí, eu não estou entrando no mérito se dá pra baixar o valor ou não. Porque, olha só, existe um negócio que chama precificação. Existe um negócio que é uma margem de lucro que você precisa ter nos jogos. E pra ter essa margem, você precisa cobrar um certo valor. Só que essa não é a discussão. A discussão é o que ela falou. Então, se ela não sabe fazer conta, se ela não sabia que as coisas eram dessa forma, que não falasse. Ou se sabia, pior ainda. Porque só falou pra ganhar a simpatia do torcedor. Então, ela não fez porra nenhuma. E o problema com o ingresso, voltando, não é só a questão do valor. É o fato de ter cambista vendendo mais de 10 ingressos. Então, o torcedor está sem. O torcedor que paga essa merda e que vai em todos os jogos está sem. E o cambista está lotado de ingresso. Continua lotado de ingresso. Isso que os caras que reclamam aqui, que o torcedorzinho que tem a cabeça desse tamanho, que não conseguem entender. O problema não é só o valor do ingresso. É o cambista. Está lotado de ingresso na mão. Vendendo a mais de 600 reais. Esse é o problema que você não entende. Da mesma forma, como o problema, não é a Rede Globo alterar o horário do jogo. Isso a gente sabe que ela tem o poder. A Globo manda nessa porra dos campeonatos. Ninguém nasceu ontem. Isso deve estar em contrato, inclusive. Deve não estar em contrato. Só que existem times que batem de frente. Como exemplificado aí na nota, o Internacional. E o Palmeiras não. O Palmeiras não. Então esse é o ponto, cara. É uma diretoria que não luta pelo seu torcedor. Que está se fudendo para o torcedor, cara. Que cobra tudo cada vez mais caro. É o ingresso mais caro. É a camisa de futebol mais caro. É a roupa, linha de viagem, linha casual. Aí mais caro. Bobojaco a mil reais. Bermuda de viagem a quatrocentos reais. Blusa de zíper a seiscentos reais. Não basta ter tudo mais caro. Não basta ser também o maior patrocínio aí da América. Só tem que visar o dinheiro. É só o dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Exposição de marca, dinheiro. Exposição de marca, dinheiro. A presidente está muito mais preocupada em expor a porra da marca dela. Do que em dirigir o Palmeiras para os torcedores. Que era a principal bandeira dela. Então, cara. Como não ficar revoltado com um negócio desse? Só se você for muito tapado para não ficar puto com um negócio desse, cara. Com descaso com que o torcedor é tratado. Se você acha que está tudo bem. Cara, beleza. Toca o barco. Segue aplaudindo a Leila. Segue batendo palma para tudo. Os resultados dentro de campo são ótimos, sim. Pelo treinador que a gente tem. E pelos jogadores que têm vergonha na cara. E que vestem essa camisa com respeito. Disso eu não falo um A. Vai pegar vídeo meu aqui reclamando do Abel. Vai pegar vídeo meu aqui reclamando dos jogadores. Aí há muito tempo. Nossa, mas acho que desde que o Abel assumiu. Pouquíssimas vezes a gente reclamou do time aqui no canal. Agora, a diretoria é o ponto que deixa a desejar. Mas se você acha que está tudo bem. Então está tudo bem, cara. Só que os problemas para mim estão muito evidentes. A diretoria do Palmeiras se esforça cada vez mais. A cada nova atitude para afastar o seu torcedor. É só isso. Tamo junto. Um abraço e até a próxima. Bom fim de semana.